Você já parou para pensar nos grandes e-si da sua vida? Tomadas de decisão e fatos que mudaram o rumo da sua história. Pois é, hoje no Sonho Prosa eu converso com um compositor que mergulhou de cabeça nesse tema, Lucas Gonçalves. Bom, Renê, é um prazer poder falar aqui desse trabalho com você no Sonho Prosa. Estou muito feliz de estar lançando esse trabalho e ter onde espalhá-lo e comunicar-lo, enfim. Muito obrigado. Sol e chuva, eu e você. Sol e chuva, eu e você. Nada muda de... Cara, e você é um incansável aí na música, né? Porque se já não bastasse uma Glória e Vitrô, agora você vai lançar um disco autoral seu, só seu, né? Conta um pouco pra mim essa... Acorda compondo, vai dormir tocando também, como é que é? Pois é. Cara, eu tive, assim, na minha vida sempre fui grande entusiasta, assim, da música. Depois comecei a compor música, assim. O efeito de criação em mim, assim, é algo que me relaxa, é algo que me põe pra dormir, sabe? Na verdade, me sinto bem me comunicando dessa maneira, acho que é a minha válvula de escape. Então, eu sempre fiz muita música. Sempre tive um fluxo bom de composições, ideias. E quando não estou, também, compondo, só criando, eu estou gravando essas músicas aqui. Gosto de aprender um outro instrumento tocando, sabe? Gravando, aprendendo a mixar, enfim. Então, cara, eu tenho um fluxo legal de ideias e tudo. Acho que a pandemia deu uma quebrada nisso um pouco, né? Só que eu já tinha uns projetos em andamento, tinha esse disco. Tem um outro EP também que não lancei, que seria um outro projeto e tal, mas já está gravado. Gosto de me misturar com gente que faz som, gosto de fazer música parceria também. Enfim, é o que me move, assim. E aí, desse combustível todo aí, nasceu, então, o seu primeiro álbum, né? Agora, né? Lançado, autoral. Já tinha algumas músicas que você tinha colocado no Spotify, né? Mas você compilou agora um trabalho com uma identidade própria, né? Sim. Foi isso. Em 2018, eu comecei a perceber nas minhas músicas, algumas recentes e outras já datavam, sei lá, quase 10 anos, que eu usava essas metáforas de clima, de sol e chuva, dessas forças naturais, assim, para representar alguns sentimentos, assim. Tristeza, felicidade, sabe? Eu sempre usei muito tema solar, para designar, assim, sentimentos alegres ou músicas alegres. Ah, tudo acorde maior, tudo é solar, sabe? Ou aquela coisa mais... Uma coisa que remete mais à chuva, uma coisa menor ou nublado, assim, sabe? Elliot Smith, uma paisagem mais fria, mais triste, assim, mais melancólica. Então, percebi que eu tinha algumas músicas que se relacionavam dessa maneira. Pela poesia, está sempre em cima dessa metáfora. E isso remete, claro, à coisa do imprevisível, que o ato também de fazer canção, para mim, é um pouco imprevisível. Eu fico refém da inspiração, assim, eu fico... Sem querer, acho que o meu inconsciente fica buscando melodias ali, atualizando, melodias, letra, o que eu quero dizer e tal. Então, eu fico nessa observação contínua para tentar condensar isso e transformar em música, né? E é curioso, assim, pegando as suas músicas, né, e prestando bastante atenção nas letras, essa coisa do ciclo, né? Então, é o sol, a chuva, é uma saudade, é uma coisa que finalizou, que terminou, né? Então, ficou muito na minha cabeça essa coisa, assim, poxa, os ciclos da vida que vão se passando e, de alguma maneira, o Lucas está discutindo ali nas letras dele, né? Essas coisas marcam você, assim, você é um tipo de pessoa que tem dificuldade de iniciar novos ciclos e aí isso vem para você como inspiração também? Olha, acho que sim. Acho que isso envolve bastante essa coisa de criar raízes, né? Veja, sei lá, com relacionamentos muito antigos, assim, eu continuo amigo dessas pessoas com quem eu me relacionei por muitos anos, né? E no passado, e sempre tem aquela lembrança, uma coisa que remete, né, cara? Algum fim de tarde, tem aquela manhã de sol, tem tudo isso. Na vida, em geral, assim, eu lembro muito por isso. Ah, pô, aquele dia estava chovendo e começou a chover na hora que, sei lá, eu escrevi essa música e estava chovendo, eu estava com tal sentimento, estava assim, o sol, esse dia foi muito quente, eu lembro desse sol, eu lembro dessa... E aí eu fico muito preso nesse nível, e tem a ver com ciclos também. Então, isso acaba ajudando, no momento de compor, acaba descendo algumas coisas, né? Umas imagens, assim, que a nostalgia mesmo me toma, de repente, e eu lembro desses flashes, assim, se estava chovendo, se estava mais amarelado, se estava mais azulado, nublado, enfim. Eu tenho essa... sou assaltado por isso, às vezes, quando escrevo. Legal. Essa coisa, né, da imprevisibilidade, né, foi muito estudada pela psicologia, pela psicanálise mesmo, né? E se discute que, na verdade, é isso que move a gente como ser humano, né? Justamente a incerteza e tal, né? E aí me vem, assim, a vontade de te perguntar, né? E esse novo disco que está saindo do forno agora, para onde você acha que ele vai te levar? Ou o que você espera, né, receber dele? Pois é, eu não posso esperar nada, né? Assim, eu fico... estou me segurando aqui, porque... É isso, agora estou aliviado, porque o disco já saiu. Mas, durante todo o processo, eu realmente não sabia. E quando eu entrei para o estúdio, eu também não sabia. Qual seria a estética muito bem formada, sabe? Eu pensei nos músicos e pensei... Ah, eu gosto desses elementos, eu gosto de flauta e tal. Mas eu já chamei um produtor, que é o Luciano Tucunduva, que é um cara que já... Meio que ele consegue pensar adiante, assim, na mix. Ele consegue imaginar uma textura já sonora para a coisa. E aí, no primeiro dia, quando a gente captou a bateria, ele falou... Nossa, cara, a gente tirou um som muito parecido com o Glencote, do Wilco. Aí eu falei, pô, tá aí. Um baterista que a gente ama e tira um som de bateria maravilhoso. Então, vamos guiar a bateria sempre para o Wilco, um pouco? Vamos tentar manter isso? E fomos assim, sem muita referência na mixagem, sabe? Não, eu quero que soe realmente muito assim, muito assim. Vamos deixar levar, né? A imprevisibilidade ali também, o disco sendo criado e como se o disco tivesse uma vida própria, né? Tivesse o seu próprio escorso, o seu próprio caminho, assim. Então, eu acho que vai por aí, assim. A gente deixa acontecer. Eu não sei o que pode acontecer com esse disco. A gente... Às vezes eu me pego pensando, né? Me pego cheio de expectativas, mas também já me paro ali na hora e falo, cara, não, calma, ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos deixar rolando, vamos trabalhar direito para que o disco seja escutado, chegue a mais pessoas, enfim. Mas não dá para saber, né? É a graça da imprevisibilidade, né? Exatamente. Muito bem. Cara, que te traga, então, muitas boas coisas, esse seu novo disco aí. E de todas essas músicas, né, desse disco, qual que você separou para tocar para a gente aqui? Eu separei Se Chover 2, que é uma das últimas canções que entraram para o disco. Eu escrevi ela durante o processo, ou seja, mais imprevisibilidade ainda. Muito bom, estou bom de música. Valeu, Lucas. Prazerzão, cara. Valeu, Renê. Prazer. Eu não penso mais em você Quando a canção terminar Eu não posso mais te querer Quando acabar Como eu vou saber Que é tarde Quando amanhecer Se chover de um mar Eu não penso mais em você E nosso amor Vai aparecer no radar Onde eu estou Quando eu vou saber Que era a hora Muito embora eu disse Algum tempo atrás Se chover Se chover Se chover Se chover Se chover Só se chover Eu não tenho planos pra nós Mesmo amanhã De manhã Para o piquenique Que cai bem Uma maçã Eu não deixo nada Ninguém Nem por dizer Eu não quero as flores também Para morrer Como eu vou regar A miúda E descansar em paz Se chover Se chover Se chover Só se chover Se chover Se chover Se chover Só se chover Se chover Se chover O sol se encheve O sol se encheve